Olha ele aí, olha ele aí, Creta N Line, você sabe o que significa esse N? Não? Talvez para você se inscrever no canal para eu começar a te contar, é? A linha N na Hyundai funciona mais ou menos como a MG na Mercedes, a M na BMW e a RS ou Audi Sport na Audi. Melhorou, viu? Ah, melhorou. E tem esse nome porque provavelmente eles usaram o nome da cidade de Namyang na Coreia, origem dessa divisão. Ou também porque o centro técnico da divisão N é em Nürburgring, na Alemanha, do ladinho de Nürburgring. Já se inscreveu? Obrigado, hein? Vamos começar? Pobre de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E como eu já te disse, estamos aqui com ele, Hyundai Creta N Line, a versão topzera de Andrômeda da linha Creta com motor 1.0 TGDI. Sim, um 1.0 turbo com câmbio automático de seis marchas. E você vai me perguntar, João, o que tem de esportivo nesse carro? Olha, segundo a Hyundai, tem calibrações secretas e diferentes desse carro na direção e na suspensão para o Creta topo de linha, abaixo dele com motor 1.0 TGDI também. Mas o que muda mesmo aqui é a quantidade de equipamentos, os acessórios e... Essa frente que, com essa maquiada, ficou bacana. Tem também detalhes de spoiler, tem os loguinhos N Line, tem rodas exclusivas, enfim, tem tudo. Mas resta saber depois desse vídeo. Será que vale a pena ter um? Ou é melhor já ir direto para o Creta Ultimate? Sem contar que o preço dele subiu R$ 8.000 desde o lançamento, há quatro meses. Estou atrasado, mas estou na moda. Roda a vinheta aí. São um parque de Ema. Vai, na Miang. Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você precisa saber do novo Hyundai Creta N Line, se você já gostou do carro, vou te fazer um convite. Clica no link da descrição e corre no grupo sinal que tem as melhores ofertas e condições para você que quer comprar um Hyundai. São diversas lojas em toda a capital e grande São Paulo e todos os endereços estão aqui. E também o telefone para você falar direto no WhatsApp e garantir o seu Hyundai. Seja Creta, seja HB20, seja HB20S ou este belíssimo Creta N Line em várias cores e à pronta entrega. Então não esquece, se você quer um Hyundai, o seu Hyundai está na sinal. Link na descrição e vai ser feliz. Olha a natureza, é a natureza. Mas antes de começarmos a destrinchar e esmiuçar tudo, absolutamente tudo o que tem no novo Creta N Line, você deve estar se perguntando, João, por que eles usaram um SUV compacto, um carro mais familiar para lançar uma linha internacional de acessórios, uma boutique esportiva? Pois bem, o certo seria no HB20. Aliás, eu estou aqui no Velocital hoje para assistir a Copa HB20. E aproveitei que o carro estava aqui e vim dar umas voltinhas nele. Bom, como é uma linha mais cara, se você pegar na Europa, nos Estados Unidos e ver os preços do Zeny, você vai entender que eles são bem mais caros do que os modelos normais da gama. Então, como aqui não teve a divisão esportiva agindo fortemente em motor, em gamba, em tração, eles decidiram por colocar um carro mais caro da marca vendido aqui, nacionalmente, que é o Hyundai Creta. Está explicado? De nada. Vamos dar uma olhadinha aqui na frente no que mudou. E naturalmente você diria, ó João, parece até um facelift. Pois é, tirou um pouco da cor do carro aqui, né? Todos os N-Line vêm com esta parte aqui em preto. Essa grade diferente aqui pintada em cinza brilhante. Também tem preto brilhante aqui. E o para-choques também com detalhes em cinza mais claro aqui embaixo. Aqui também é diferente, né? Dá uma aura um pouquinho mais esportiva ao carro. Mas o grande lance é que você olhando ele de frente, você não percebe o tanto de recortes que esse farol tem. Que incomoda muita gente. Mas muita gente não está incomodada porque este carro aqui está vendendo igual pão quente. Legal, né? Mas o mais legal que eu achei aqui foram as rodas, viu? É, elas têm um desenho exclusivo. Tem até umas ranhuras aqui. É diferente, né? Sabe aquele carro que tem essas ranhuras normalmente, assim, que a gente vê? Na linha do Audi RS. Obviamente não é igual, mas a estratégia foi boa. Diamantada, com cinza, com cinza, com detalhe aqui. Gostei, viu? Gostei dessas rodas de aro 17. Sempre as rodas do Kretel 9 serão essas com aro 17. E aqui nos faróis, se eu não tinha dito ainda, digo agora, são de full LED com algumas partes com lâmpadas incandescentes. Não sei por que não faz tudo de full LED. E ele também tem várias cores para você comprar. Esse cinza tem um azul bem bonito, tem branco, tem preto. Para mim o mais bonito é o azul. Mas o branco você percebe mais essa questão dessa camuflagem aqui no conjunto óptico. Bom, tem também o detalhezinho N-Line aqui no paralama. Retrovisores pintados de preto. E o teto sempre pintado na cor preta. Agora, vamos dar uma olhadinha lá atrás? Vamos sim, mas não sem antes lembrar você que a medida dos pneus é 2,15,60. Diário 17, obviamente. E você também ganha essa lateral aqui, ó. Este spoiler pintado em preto brilhante. E naquele cinza que tem debaixo do para-choque. Isso aqui na traseira também muda. Mudam as lanternas, que são fumê. Ganhou esse aplique aqui como se fosse um extrator, mas não é. É fechado, né? E aqui um extrator de ar também. Mas no ponto zero turbo não vai sair assim tanto ar para melhorar a aerodinâmica. De toda forma, também tem ponteira dupla de escape e no porta-malas. Ah, ela aí. A malinha de jornalista. Tá. 422 litros continua aqui. Já te contei que ele perdeu um pouquinho da litragem por causa dessa nova tampa do porta-malas. E o pneu é aquele de estepe temporário mais fininho. Eu achei só que faltou aqui atrás um logo N-Line também, né? O brasileiro está acostumado a reconhecer a versão do carro também pelos logotipos que tem na tampa traseira. Sócreta TGDI. É, apesar que se você olhar essa traseira, você já vai saber que é, né? É, não tem como não. Bom, agora vamos falar de potência, torque, desempenho e consumo. Não muda nada, né? Vamos ser sinceros. Chega aí. Como eu já te disse no vídeo anterior do Creta Limited, este porta-malas é maior que o de Tracker, maior que o de T-Cross, maior do que o de HR-V, maior do que o de Renegade. Eles nem chegam aos 400 e... Vixi! Sindicato da Manta Acústica vai ficar maluco. Vai falar. Ah, não, tudo bem. É porque o carro esportivo tem que transmitir um pouco do ruído. Hã? 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 O que você acha? Eu não acho nada. Eu acho uma besteira ficar falando isso. De toda forma, também não tem uma mola gás ali no capô, porque pode ser que seja um motor que não precise ficar com o capô aberto tanto assim, né? Aqui, 1.0 TGDI, 1.0 capa turbo, 120 cavalos de potência máxima com etanol e até 17,5 kgfm a apenas 1.500 rpm. No meu último teste, esses 1.270, apesar que eu acho que esse aqui é um pouquinho mais pesado, tem mais coisa, né? Vou checar e te conto. No meu teste com a versão Limited, ele fez de 0 a 100 em 11,7 segundos. Esse aqui eu não testei, muito porque aí no Velocitar não tem uma reta 100% reta de todas as retas para a gente fazer esse teste, infelizmente. Mas considere mais ou menos isso, porque a marca diz que faz em 11,5 segundos. Então, dependendo da condição do dia, não estando este calor congolês que está aqui hoje em Mojiguassu, nas belas instalações Sousa Ramos do Velocitar, considere mais ou menos esse número aí. Bem abaixo do que a gente conseguiu com o HR-V Turbo, por exemplo, e bem abaixo também do que eu consegui com o T-Cross Highline e também, quer dizer, bem acima, né? O que eu consegui com o T-Cross Highline e Renegade Limited. De toda forma, Hyundai promete consumo de 12 km por litro de gasolina na cidade e 12,2 km por litro na estrada. O meu teste com o etanol na versão Limited também, ele fez 7,3 na cidade, se eu não me engano, e 10,9 na estrada com o etanol. Tudo isso em quilômetros por litro. Agora, vamos lá dentro, porque é lá que a coisa pega e ele pode sim se tornar o melhor custo-benefício entre os Creta que você pode comprar. Além de que, esse motor, apesar de não ser tão econômico assim no etanol, é mais econômico do que o 2.0 da linha Ultimate, que é sim o último degrau da linha Creta. Vamos lá dentro, ficou bem bonito, viu? Ah, ficou! Ah, eles querem que eu entrei atrás. Vendo o vídeo do Creta Limited. Né? Não é verdade? Vamos resolver isso aqui logo. Tem um monte de vídeo entrando atrás do Creta. Aqui, ó. Aqui tem esse detalhezinho. Detalhezinho vermelho aqui. Mas o acabamento da porta é ainda de plástico um pouquinho mais duro. Pneu, pneu. Ó, tapete escrito Creta. Pedaleiras esportivas. Olha só, você. Acho que faltou só uma soleirinha aqui, né? E os bancos exclusivos desta linha. Aliás, sentei nesses bancos e achei que eles vão mais para baixo do que na versão Limited que está comigo. Ha, ha, spoiler alert. Sim. Você terá, em breve, a avaliação completa da versão mais vendida da Hyundai Creta. Do Hyundai Creta, né? Da Hyundai concreta. Partida por botão. Entrada ali também sem chave. O que você está pitando, querido? Mais que o daronco. Bom, vamos ligar o ar porque aqui faz nada mais, não dá menos. Está marcando 23 graus, mas está errado, hein? Está errado. Aqui está uns 39 graus em Mojiguassu hoje. Imaginando como é que esses caras estão correndo de macacão. Detalhes mais bacanas aqui. Aquela central multimídia maior, né? Das versões mais caras. Se não me engano, Limited e... Limited... Limited não tem. Prestige, Prestige Plus e a Ultimate. Tem essa multimídia. Engraçado que aqui você pareia só por cabo, seu Android Auto e Apple CarPlay. E na outra você pareia sem cabo. Vai entender. Aqui, ar condicionado digital. O acabamento que muda, né? Aqui o acabamento da manopla também, ó. O N de N-Line. Aliás, os N-Line da Hyundai tem por característica uma cor azul Smurf. Bem interessante também. Manopla aqui também com couro. Que é um couro de verdade, hein? Aqui os Drive Modes. Você pode selecionar aqui, ó. Ou Sport, ou Normal, ou Eco. Esporte, Normal e Eco. Esporte. Vamos deixar no esporte, né? Aqui nós temos também ventilação para estes baita bancos. Aqui fica em azul, ó. Apagou. Ventilação no 3, ó. Você pode deixar no 2. Consegue ver? E aqui no 1. Deixar no 3 para aliviar o nosso lombo. E aqui só para o motorista passageiro não tem esta boiada. Aqui, você desligar o sensor de estacionamento. E aqui câmera 360. Veja só você. Aqui, ó. Lateral. E na traseira. Traseira. Não está mostrando a lateral. Vamos ver se der ré mostra. As duas laterais, ó. A traseira e a traseira de cima. Voltando aqui. Traseira de cima. E aqui o carro inteiro visto de cima. Volantinho N-Line. Bacanão. Também tem um trabalho. Aqui não é preto brilhante, não. Aqui é fosco. Que interessante, né? Aqui é fosco. Aqui é fosco. Aqui é brilhante. É. Aqui é fosco. Aqui é brilhante. Estava inspirado, hein? Costura vermelha aqui no volante. Aqui o painel de instrumentos igual ao do Limited. Vale sempre lembrar. Malteção em faixa e... Controlador de velocidade de cruzeiro. Aqui você pode ir. Porque essa info acumulada não vale, né? Porque o carro fica ligando, desligando. Aqui nos últimos 2.8 quilômetros. 2,1 por litro. Só rodou aqui, manobrou e tal. Venômetro. Aqui o velocímetro digital. Aqui você pode ir. Ter uma bússola. Aqui você tem o Active Cruise Control. Vamos ver aqui a navegação. Ele tem... Deixa eu tirar da... Não achar ré. Pesquisar. Casa. Pesquisar. Vamos ver. Santander. Aí. GPS nativo. Entendeu? Bom. Para quem quer cumprir longas distâncias e não quer ficar refém do celular. Aqui o mapinha onde nós estamos no velocitar. Mídia. FM, AM. Sons da natureza. Rádio. Rádio continua com aqueles números das estações como se fossem velas de rádio, né? É isso. As diferenças basicamente são essas. Carregador por indução, mas isso aqui tem desde a versão Limited, que é a intermediária. E é isso. Gostou? O que você achou? Achou bacana? Achou legal? Achou bonito? Retrovisor não é eletrocrônico. E temos aqui também, como estrela da companhia, o tetão panorâmico. Esse aqui, mais do que panorâmico, também abre. Bom. Bem bom. Grande, hein? A Lorenza adora isso aqui. Ela não precisa mais ficar em pé aqui. Ela já vai de pé aqui no meio. Quanto a cabeça sorra pra fora. Vale lembrar que, parafraseando o que diziam os desenvolvedores da linha M e da BMW, tudo aqui é escurecido por causa da esportividade, pra você se concentrar apenas na pista. Bonito isso, né? Falando em pista, vamos dar uma voltinha com esse carro pra ver se eu percebo alguma diferença na suspensão. E na direção, é isso? Será que tem? Será que tem? Vamos ver. Ai, ai, banquinhos geladamente refrigerados. Que delícia, hein? Se de segurança salva vidas, eu achei que podia ter uma costurinha vermelha aqui. Ou ele mesmo ser vermelho, né? Lembrando, o glorioso Uno 1.5R. Bom, boa nova linha também, gostei. É um carro agradável. Eu poderia, obviamente, poderia sim, levar você pra andar dentro do Velocitar. Mas a não ser que você venha nesse mega encontro de Hyundai's, de Hyundai's. Não tem motivo, né? Certamente não tem motivo. Isso que você ouviu lá atrás foi o meu tripé. Não tem motivo de você andar numa pista com esse carro. Tudo bem, é o N-Line e tal, a direção, a direção. Não tem nada demais nessa direção. O que que tá batendo aqui? Ah, é o cinto lá de trás. Ah, não, meu celular aqui. Vou colocar ele no lugar certo, né? Não tem motivo nenhum de você levar esse carro pra uma pista. Aqui é uma coisa mais de concepção N. Sabe? Concepção N-Line. Não tem muito de esportivo, esportivão mesmo. Aqui tem até umas pistadas de cascalho e tal. Aqui nós estamos na versão, no modo esporte, então... É, ele fica um pouquinho... Aqui no Limited que eu estou, não tem essa função Drive Modes, né? Esse carro também agrega o monitor de pontos cegos dos dois lados. Do lado direito e do lado esquerdo. Deu seta, já aparece a imagem no centro do painel. Vamos dar uma aceleradinha aqui na estrada. Ambiente gostoso, favorável. Você também agrega aqui o Cruise Control. E... Vamos ver se ele vai fazer essa curvinha aqui. Ó, ó, ó. Faz, 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 faz. Faz a curvinha toda? Faz a curvinha toda, ó. Ó. Lembra do SUS que eu tomei com o HR-V? Turbo, lá na BR-101? Nos manteve na faixa numa curva mais ou menos... Bem... Um bom ângulo. Aqui a gente vai manter... Deixa eu tirar já aqui. Vou manter os 100 km por hora. E a 100 km por hora, com este câmbio de seis marchas... Ele tá ronronando a 2.500 RPM. Sim. Esse carro aqui é pra uma condução mais suave, mais tranquila. Você não vai pegar um Creta e vai querer virar tempo no 24 Horas e Limão. Tipo, Engenheiro e Mirim... Não, Najari, Mirim, Engenheiro e Marginal. Não é pra isso. É um carro que traz um pouco mais de equipamentos. Principalmente visão do conforto. É um carro que traz um pouco mais de comodidades. E é um carro mais completo. Que também vai se refletir lá na frente na hora de você vender. Ter o teto solar panorâmico, elétrico. Ter essa central multimídia maior. Ter esses assistentes à condução. Ter esse design exclusivo também. E isso também serve pra ser uma porta de entrada, né? Porque, tá bem, na verdade, só a Hyundai lá de fora faz essa divisão esportiva de verdade se movimentar. Esse mercado de carros esportivos lá se movimentar. E, de acordo com o que eu li, de acordo com a crítica, bastante gente gosta dos carros, tá? Não é assim, ah, um esportivinho, tipo um, sei lá, como teve... Tipo, é mais do que Abarth, por exemplo. Não tem muita característica do carro normal em motor e câmbio e suspensão em nenhum dos N vendidos nos Estados Unidos e Europa. Diferente da Abarth. Aqui, por exemplo, um Abarth tem o mesmo motor de um... É um pulso e Abarth vai ter o mesmo motor, por exemplo, do Fastback. Lá isso não acontece. São coisas distintas mesmo. A linha M não compartilha muita coisa mecânica. Suspensão é outro amortecedor, é outro fornecedor. Câmbio e motor são outros. Nem na versão topo de linha tem igual. E são carros bem rápidos. E pelo que todo mundo anda dizendo que já andou nesses carros, fazem frente às versões, especialmente, não nos AMG V8ão, nem no C, por exemplo. O C virou um monstro, 700 cavalos. Mas eu estou dizendo, se você pegar um Elantra e um CLA, dá para andar junto. Se você pegar um M3... Não, M3 já não dá. Acho que dá, hein? Se pegar um M3 e um Sonata... Não tem um Sonata N, não. Se você pegar um M3 e um Veloster N, dá jogo. É isso, entendeu? Consegue, pelo menos nas castas mais baixas, ser combativo e ser um rival à altura dos esportivos alemães. Talvez seja isso. Isso aqui seja uma porta de entrada para que venham a importar. Apesar de que a Hyundai não importa quase nada para cá do que eles têm lá fora, né? É realmente estranho ter essa relação com a Caoa também, que a gente ainda não descobriu direito se só a Caoa pode importar. Outro dia eu até vi um Elanta 2020 num posto de gasolina. Vi não, né? Me mandaram uma foto emplacada, tal, a placa de São Paulo. Falei, ué, como é que trouxe, né? Deve ser alguém de lá, da Caoa, ou enfim. É uma situação meio estranha, porque tem muita coisa legal lá que poderia ser vendida aqui. Tudo bem, vai ser caro, porque a Hyundai já atingiu um padrão perto do Premium lá fora. É, mais ou menos... Perto do Premium não, vai um pouquinho abaixo da Volvo. Pode ser assim? Ó, ele me avisando. Não sei se está comendo faixa, se está comendo faixa. Seria um pouco mais caro, mas com carros lindos, né? A Zera, Sonata, Elantra, a picape Santa Cruz, os novos SUVs também, o novo Tuxo com aquela frente diferente, enfim. O importante é que aqui no Brasil estamos conseguindo desenvolver um pouquinho, aplicar um pouquinho do que eles fazem lá. Mas, obviamente, estamos mais perto da Índia do que da Coreia. É até difícil falar Namiang, né? Bom, não é o que resta saber? É. Vale a pena pagar mais por esse carro do que na Prestige Plus? Ou na Prestige? Ou em outros concorrentes? Desempenho você já viu que é complicado com todos os tops de linha dos outros. não é ruim, mas não é um espetáculo. É. E o preço subiu, né? O preço desse carro subiu, não precisava ter subido. Quer dizer, quem sou eu para falar, né? Quem está lá é que sabe. Mas, aquele preço de R$159,00, quando foi lançado, estava de bom tamanho pelo tanto de equipamento que ele tem, considerando os outros concorrentes do mercado. E faz só quatro meses, cinco meses. Bom, vou encostar de volta ali no meu cantinho do Velocitaço, sem o barulho da Copa HB20, e vou contar para você, mais ou menos, qual que é a posição dele. Vale a pena comprar? Só por esse banco ventilado aqui, já... já está quase me convencendo, hein? E também melhorou a frente, né? Ah, melhorou. Estou voltando para o Velocitar, a gente já se encontra lá. Pois é, meu caro amigo youtuber, espectador, vou te falar que eu gostei das mudanças apresentadas aqui. O interior ficou de muito bom gosto, a frente também, essa traseira dá um toque mais esportivo, mas você não deve considerar esportivo, um carro que leva 11,7 segundos para ir de 0 a 100, certo? Certo. Você vai comprar o Cretan Line, muito mais por esse estilo diferenciado, frente a toda a outra gama da linha Creta. Aliás, ele tem até um espaço sozinho lá no site, né? Você vai comprar, você não compra ele na linha do Creta, você compra ele na linha do N-Line. Isso é exclusividade. Exclusivo também é o preço que passou de 159 para 167 mil reais nesses últimos quatro meses. Não é um aumento assim exorbitante, mas é um aumento que você deve considerar. Muito porque carros concorrentes dele, como o T-Cross Highline, por exemplo, custa 163 mil. Renegade Longitude, apesar que ele não é tão bem equipado assim, vai sair por 153 mil. E também você tem que considerar, o Chevrolet Tracker por 147 na linha Premier 1.2 Turbo. E não pode se esquecer que agora tem o novo Honda HR-V, que na versão Turbo chega a partir de 176 mil reais. De toda forma, o que o Creta oferece é um bom espaço interno, um ótimo porta-malas, esse estilo diferentão e os cinco anos de garantia da Hyundai. Se você escolher o N-Line, você vai estar no topo da pirâmide entre os Creta e também, pelo menos, entre os quatro melhores SUVs que você pode comprar por esse valor. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é arroba janacleta. O Instagram do canal é arroba roda tv. Para dúvidas mais profundas, parcerias e doações, mande e-mail para programaroda arroba gmail.com. Tá certo? Bom, agora eu vou ver se eu consigo uma boquinha para dar uma acelerada aí na Copa HB20. Fica quieto. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.